Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. 25 de março é o Token Reading Day, o dia de ler Tolkien, que está muito especial esse ano, principalmente para os jovens e adolescentes do Brasil. — Adeus, bom ladrão, disse ele. Vou agora para os salões de espera, sentar-me ao lado de meus pais, até que o mundo seja renovado. Uma vez que agora deixo todo o ouro e toda a prata e vou aonde são de pequena valia. Desejo me despedir em amizade de você e queria retirar minhas palavras e ações no portão. Bilbo se apoiou em um dos joelhos, cheio de tristeza. — Adeus, rei sob a montanha, disse. Esta é uma aventura amarga, se tem de terminar assim. E nem uma montanha de ouro pode torná-la boa. Contudo, estou contente de ter partilhado de seus perigos. Isso foi mais do que qualquer bolseiro merece. — Não, disse Thorin. Há mais bem em você do que sabe, filho do gentil Oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor a comida, a alegria e as canções acima do ouro entesourado, este seria o mundo mais feliz. Mas, triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus. Como muitos sabem, 25 de março é o Dia de Ler Tolkien. É um evento anual realizado sempre no dia 25 de março para celebrar e promover os inscritos de J.R.R. Tolkien. Esta data foi definida pela Tolkien Society. E o primeiro dia de ler Tolkien oficial foi em 25 de março de 2003. Esse dia foi escolhido pela Tolkien Society porque foi o dia da destruição do Um Anel e da queda de Sauron, conforme registrado em O Senhor dos Anéis. E nesse dia de ler Tolkien, estamos celebrando a possibilidade de os alunos do Ensino Médio terem a oportunidade de ler uma das obras mais importantes de Tolkien. O Hobbit! Ano passado foram aprovados no PNLD 2021, Programa Nacional do Livro Didático, sete livros do catálogo da editora HarperCollins Brasil, sendo um deles O Hobbit. O que de fato quer dizer isso? Que agora o livro foi reconhecido pelo FNDE e pelo MEC como uma obra que pode ser estudada na escola. Vale lembrar que essa liberação foi para o Ensino Médio da Rede Pública do Brasil. Muita gente também tem falado que o livro já está em algumas bibliotecas das escolas, ou que já teve algum aprendizado sobre o romance de aventura de Tolkien. No entanto, com essa aprovação é diferente. Como falei antes, agora o professor pode escolher, como parte de sua grade de estudos, o Hobbit para ensinar literatura ou desenvolver projetos com os estudantes em sala de aula. Então os adolescentes nas escolas públicas terão mais oportunidades de conhecer a obra de Tolkien, que eu acho importantíssima para incentivar a leitura. Acredito que o Hobbit despertará interesse nos alunos, ainda mais porque existe uma adaptação cinematográfica de grande sucesso. Ou seja, além de ser uma literatura fantástica, o livro também faz parte da cultura pop, o que poderá despertar muita curiosidade nos estudantes e motivá-los a criar o hábito da leitura. Contudo, como falei, o professor tem que escolher o Hobbit para trabalhar em sala de aula. Então se você está no Ensino Médio e gostaria de ter essa obra-prima de Tolkien na grade de estudo, fale com seu mestre sobre esse interesse. Na descrição está o link com o manual do professor, o material audiovisual do livro e como o professor pode selecionar o Hobbit para uso em sala de aula. Outra coisa que faz parte do dia de ler Tolkien é o seu like nesse vídeo. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui. Já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você poderá comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri